Música Notícias recentes informam que a Honda registrou uma moto chinesa de baixa cilindrada no Brasil, denominada CB150S. Este registro no INPI indicaria o futuro lançamento de uma moto de baixo custo no mercado nacional, com reserva pela Honda. Estas imagens também foram divulgadas pela mídia. Indica uma moto boa, de boa qualidade, similar aos nacionais, com acabamento preto, o que indicaria uma moto de baixo custo. Além do que se falou também da questão de uma moto com baixíssimo consumo de combustível para o mercado nacional. A partir do modelo divulgado, fomos pesquisar e descobrimos que na China não existe mais uma CB150S. Existe a CBX150 ou então a CBF150S, que parece ser a moto muito similar à imagem, principalmente pelo acabamento do farol e o cano de escape também. No catálogo da Honda na China, pode-se ver que existem vários modelos de 150 cilindradas. As que mais se destacam são a 150S e a 150R. E sem dúvida, a moto destaque que mais aparece na mídia chinesa em pesquisas é a CBF150R, um modelo superior. Então esse seria o modelo base, CBF150S. Acabamento na cor vermelha, a parte de baixo toda preta, indicando uma moto de baixo custo. Na cor azul, observem, freio a tambor, um modelo mais barato ainda. E descobrimos também no site, uma curiosidade, na cor preta, com essa grade lateral para quem anda com as pernas de um lado só, mulheres que usam vestido, por exemplo. Prática que vemos no Nordeste também. A especificação técnica da moto confirma 8,5 cavalos, sabendo que, por exemplo, a CG125 Nacional tinha 9,9. Fica então a grande dúvida, será que a Honda lançaria mesmo uma moto ultra-econômica de 8,5 cavalos no mercado nacional? Lembramos que um scooter entrega, um scooter 125, 9,5 cavalos, ou seja, andaria menos que um scooter. Aqui estamos vendo o catálogo da CBF150S. Painel analógico, bastante preto, indicando uma moto racional e de baixo custo. O site mostra ainda a facilidade de substituição de peças. Uma moto para vender em grande escala no mercado nacional. Aqui podemos ver no site chinês as três versões lado a lado, com azul a mais em conta. Só o futuro nos dirá se realmente a Honda vai tentar fazer essa aposta. Uma moto 125, com acabamento mais simples, porém de qualidade, com 8,5 cavalos de potência no motor, indicando um excelente consumo de combustível e manutenção barata. Será que a Honda vai abrir esse novo mercado para bater com os scooters? É esperar para ver!